Na operação natal realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual entre os dias 23 e 25 de dezembro, quatro pessoas foram presas em flagrante por dirigirem embriagadas. Ao todo, foram realizados 610 testes com os etilômetros por suspeita de embriaguez. Além disso, foram registradas 4.620 imagens de radar por excesso de velocidade e mais 1.255 autos de infração de trânsito por irregularidades como faróis queimados, ausência de cadeirinha para crianças, não uso de cinto de segurança, entre outras. Foram atendidos 59 acidentes, que resultaram em 10 mortes e 67 pessoas feridas.